A Línea Rodrigo, o Guto já entrou, ele tá esperto Um monstro, rápido Obrigado mesmo, hein? Ah, meus queridos Eu acho que hoje você não parou de trabalhar nem um minuto Hoje foi Hoje o bicho pegou Como é que vocês estão, gente? Estão bem, e você? Estão bem, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô com fone e às vezes não é bom Tá perfeito Vem cá, peraí, só um minutinho Vem aqui É, eu tava perguntando dela agora Nossa senhora Seja bem-vinda Que linda Parabéns, parabéns Parabéns, André Que linda, que linda Que linda Coisa boa Ela fez uma semaninha hoje Uma semana? Uma semana Gente, então Ela nasceu quinta-feira Proficial Quinta-feira passada Olha, eu costumo falar, gente Que eu não posso agora agradecer uma quarentena, né? Seria um outragem da minha parte Falar bem de uma coisa tão ruim Mas, pra mim, cara Ela foi providencial Ela foi providencial Porque ela parou o mundo Pra eu ter minha filha, cara Ela me parou Ela parou tudo ao redor Ela parou tudo Que poderia estar acontecendo Pra gente fazer uma imersão De amor em cima dela, cara E não teve Coisa melhor Não teve coisa melhor Isabela Isabela Eu já vi que já tô colocando, gente Ela é uma delícia, cara A gente Ela nasceu quinta-feira passada E Assim, a gente até teve Sofreu um pouquinho, cara Com relação a A não ter visita, né? Porque hospital é assim É o pai Ou acompanhante Seja lá quem for Isso E acabou Não pode entrar ninguém A gente não pôde ter fotógrafo Sabe aquelas coisas Que todo mundo Vai ser assim Vai ser assado É E E E a gente No começo ficou meio assim Meio triste com relação a isso Mas depois de De amadurecer Isso A gente falou, cara Melhor coisa possível Imaginária, cara Foram Só tem você E ela pra ajudar E isso une Porque o primeiro filho É realmente mais difícil, né? Exatamente E assim Não tem saída É vocês dois E pronto Acabou É Foram dois, três dias, Paula Assim, dentro do hospital Que a gente Respirou ela, né? Sem ninguém aparecendo Sem nenhum tipo de 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 Ah, de distração Vamos dizer assim A gente conseguiu Ter uma conexão tão legal com ela E tá aqui em casa a mesma coisa, né? E o mundo parou, né? Não tem paciente Perguntando Ou horários a serem Preenchidos Sim, a gente tá Num momento Muito legal, cara Porque Realmente Fez assim, né? Totalmente A sua glória e a sua luz Tá diferente mesmo Totalmente Eu espero que Que você esteja percebendo Porque ela tá Ela tá mesmo Eu tive uma mudança Interna Sentimental Psicológica Muito grande Eu sou assim Eu vou ser sincero, cara Eu Parece que eu nasci E cresci E me desenvolvi Pra chegar nesse momento E poder Daqui pra frente Ser uma pessoa melhor Ser um pai Ser um Um instrumento De De proteção E educação Pra um ser Que eu amo mais Que tudo no mundo Então essa é a sensação Né? Coisa boa Vamos falar só disso Ai Eu tenho duas filhas Mulheres, né? Então eu acho assim Que a relação do pai Com a filha É algo É muito louco, né, Rafa? É Dói Dói Eu fiquei três dias chorando Não, a Trindade, cara Três dias chorando De Dois sentimentos gigantescos O primeiro deles O maior amor do mundo O descobrimento De como realmente Amar tanto Uma coisa assim De como Ele te preenche E você Em questão de um minuto Esse serzinho Na sua frente Você ama mais Do que qualquer coisa Que você pode imaginar Na sua vida Que você poderia amar E o segundo, cara Um medo Um Uma Preocupação gigantesca De tipo Cara Tá aqui Na minha mão Na minha mão Agora Esse serzinho Que eu vou ter que Cuidar Proteger E dar um medo Né, cara Dói Dói Assim De amor Dói De falar Cara Eu não Parei Minhas viagens Parei Tudo que eu posso Imaginar De ficar longe É desesperador O amor Já tá chorando É pra chorar mesmo Né, cara É pra chorar mesmo Que é muito emocionante É muito É muito Intenso É É fora do comum, cara É fora do comum É Eu entendo Eu entendo Eu só não tô chorando Aqui também Porque eu acho que eu Sequei já, Paula De tanto que eu chorei Eu chorei muito Na verdade, o que eu escuto Assim, o Rafael As filhas do Rafael São do primeiro casamento Né Então, ele conta Como se fosse O que ele conta Os detalhes O que você tá falando É o que ele conta Né É Então, é um amor Que é difícil explicar É difícil Não é palpável Né Não dá pra você segurar Não é E Acho que nessa estrada dele Ele viveu Viveu muitas coisas Com É Com a separação O divórcio Eu acho que Escutar você falando Trouxe muito As filhas Num momento Do nascimento E isso realmente toca Toca mesmo, Paula Ele tá se recompondo Se recompondo É, isso mesmo É isso mesmo Eu fico feliz De despertar isso Porque é um sentimento Muito bom É um sentimento Muito puro, cara É um negócio assim Que realmente Muita gente que tem Fala Mas você só consegue Entender mesmo Na hora que você Vivencia Na hora que você Segura e fala Meu Deus Agora A chave mudou E a A vida começou Parece assim Sabe Então É muito É muito intenso Mas é muito bom E ela Ela é boazinha Ela é muito boazinha Ela é Nota um milhão Ela é Ela é um bebezinho Assim Graças a Deus Eu posso falar Cara Ela Ela é Extremamente carinhosa Totalmente Colo Ela Claro Que dá Os seus showzinhos O seu trabalho Assim, né É muito intenso Principalmente Pra gente começar A entender ela, né Que eu acho que Esse é o mais difícil Você entender Que horas Que ela tá com fome Se tem alguma coisa Doendo Se isso é sono Então assim Muito difícil, né Eu acho que é um aprendizado Diário E que vai durar muito tempo E talvez a gente Nem entenda Né Tem muita gente Que fala assim O segundo é mais fácil Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu amo você Meu querido Muito, viu Muito Muito Chora mesmo Que é bom Vou sair de novo Nada Lindão Tô muito feliz De estar aqui Com vocês, viu Eu tô muito feliz De estar com vocês Aqui, cara Muito mesmo Muito mesmo Vocês são pessoas Que eu gosto muito Que antes de De ter um respeito E uma admiração Profissional Eu tenho muito prazer De estar do lado A Paula Eu tenho menos contato De De bate-papo Talvez De amizade Fisicamente, né Mas eu tenho certeza Que estende Estende o carinho Que eu tenho Pelo Rafa Porque esse cara aí Se eu pudesse Eu estaria agora Sentado numa mesa Conversando Batendo papo Por horas e horas E horas Como a gente já fez Em algumas ocasiões Então Primeiro Uma admiração muito grande Por vocês como amigos E segundo Um respeito absurdo Pelo que vocês fazem Viu Por tudo que vocês constroem Pelas publicações Pelos cursos Por essa equipe Que vocês tem aí Que é a dentística Que é Unânime Tá Eu falo com tranquilidade Porque eu nunca conheci Ninguém Que fez curso Com vocês Que saiu falando assim É Não é legal Foi até ok Tudo mais Eu sempre tive Contato com pessoas Que são maravilhadas Com o que vocês fazem Né Que saem daí Como uma família Sai chorando Tipo Desesperados Para que continuem O curso Porque realmente É Vocês fazem Um negócio Muito Muito É Bem feito Intenso É emocionante E as pessoas Reconhecem isso Então Admiração por vocês Muito Muito E aí quando o Rafa Me escreveu Eu fiquei muito feliz De estar batendo Esse papo com vocês Eu acho que hoje Fazer uma reabilitação Fazer uma dentística É impossível Não escutar vocês Né Não ter a visão Da Da Parte vermelha Não ter essa visão Para complementar Então aí Nós vamos Vamos chamá-lo Porque Nós vamos Tá muito bem Representado É Que legal Que legal Querida Obrigado Eu Me sinto honrado Né E assim Dentro da minha Pequena limitação De experiência É Vai ser um prazer Compartilhar Assim com vocês Porque Tenho gostado Essa crescente É muito legal Né Paulo Né Rafa É O entendimento De todas as áreas Dessa união Entre a A pério Entre a implanta Duntia Entre a reabilitação Seja ela É Realizada Por N materiais Mas É muito Interessante Essa abertura De espaço E essa União Que aconteceu Né Isso é uma coisa Que eu respirei A minha vida inteira Por trabalhar Em clínicas Sempre interdisciplinares Eu sempre trabalhei Em equipe Eu nunca fui Um especialista Solitário Dentro do consultório Eu nunca busquei isso Eu sempre cresci No meio de equipe Então eu Eu vivenciei isso A minha vida toda E ter Isso Hoje Nos eventos Nos congressos Nos bate-papos E É muito Legal Cara Porque A gente sabe O quão importante O quanto as coisas Não podem andar Separadas Né Às vezes Ela tá separada Pelo profissional Às vezes Um cara Faz uma coisa Ou outra Mas a filosofia Ela tem que ser A mesma E isso é muito Legal Né Então Eu tava Discutando um pouquinho Mais cedo E aí eu tive A grata surpresa De ver você Falando inglês Tentando Falando não Eu tava tentando A gente tem que ter Muito orgulho Né Da nossa odontologia Mas principalmente Do que você faz Muito jovem Extremamente jovem Leva a nossa odontologia De qualidade Pro mundo Faz Assim Eu fiquei encantada Vendo você Explicar Uma odontologia digital Em inglês Trazendo O Brasil Com essa grandiosidade Então assim Eu tenho muita admiração Por você ser tão jovem Tão talentoso E levar uma odontologia séria Pro mundo Então assim Obrigado querida Isso serve de inspiração Pra todos que estão aí assistindo Que é possível chegar lá Né Amém É verdade Você tem um foco Que você tem uma determinação E você É prova disso Porque é extremamente jovem E chegou lá Tô no caminho Falta bastante Pra chegar lá E talvez eu nem sei Aonde é o chegar lá Né Mas assim Mas nós vamos chegando Amém Exatamente isso É Obrigado querida Eu fico muito feliz Com as suas palavras Eu acho que exemplos Não faltam Como esse Esse lindo aí De preto aí do teu lado Né Que faz isso Maravilhosamente bem Que percorre aí Brasil e mundo Também É Explicando de uma maneira Tão brilhante Algo que não é fácil Né Eu por muitas vezes Visualizei Vocês palestrando juntos Ou eventualmente separados E eu já visualizei o Rafa Em ocasiões de Em espanhol Ali na cara do gol Ele falou assim Cara, deixa eu ver Como é que é isso E o cara dá um show Falando uma outra língua Explica a oclusão Explica Clareamento Explica trabalho científico Em outra língua E ainda performa Isso sempre E foi muito marcante Pra mim Parece um show, né Bom, eu falei Cara, o cara Consegue ser ele Em outra língua Né Mas sabe o que Que eu falei pra ele Agora eu vou te falar Eu tava te assistindo Eu falei Olha A sua meta Pra esse ano Falei pra ele Escrevi A sua meta Pra esse ano É pra você dar aula Em inglês Igual você dá aula Em espanhol Ele já tá A meta já está Estabelecida Eu sei Que eu desafiei ele Agora ele vai A água bateu agora, né Cara Isso é uma coisa Admirável em você, Rafa Você consegue Em outras línguas Fazer o que você faz Em português Porque eu acho que Esse é o mais difícil Né, Rafa? Toda vez que eu tenho Um convite Um evento Eu tô fora E eu tenho que falar inglês Cara, a maior Para atirar Da sua zona de conforto É porque realmente Muitas vezes Você não consegue expressar Aquilo que você realmente quer Ou performar Ou performar da maneira Que você quer Poxa, você tá dentro De um curso Você tá dentro De uma palestra A gente sabe o quão importante Não só é Passar a mensagem Em palavras Né, porque você Talvez explicar Uma coisa técnica Em palavras É uma coisa Que não é fácil Né, você transmitir Aquilo que você quer Um protocolo Alguma coisa É falando E isso não é fácil E o quanto A performance Do que você tá fazendo É importante Pra que aquelas pessoas Possam conectar com você E realmente É, absorver Ou 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 entrar Dentro daquilo Que você realmente Quer passar Quantas vezes Você tá com Assistindo uma palestra Mas que você tá ouvindo E você não tá conseguindo Se engajar ali Com a pessoa Que tá falando Porque Não tem Um Falta um Um caminhar Falta um Uma nuância ali De sobe e desce Onde você fala Cara Pô, o tema é legal Mas isso aqui tá chato Pra caramba Eu não quero Eu saio da sala Seja lá o que for Ou você não gosta Por empatia Vamos dizer assim A gente sabe o quanto Isso é importante E o Rafa tem muito isso Né Você tem muito isso Paula, sabe? Sim, a gente consegue Conectar e falar assim Puta Ele pode estar falando De uma coisa Que eu não quero nem saber Quantas aulas De clareamento Que eu assisti Que eu não faço Eu não tenho a menor ideia Eu não indico Não é a minha praia Mas eu falo assim Ah, eu vou ficar aqui Só pra ficar ouvindo ele E isso é muito legal E fazer isso em outra língua Cara, é um baita desafio É um baita desafio Pois é, ele tá desafiado Vamos ver É isso aí É 2020 É isso aí Bom demais Você vai ser meu professor A gente vai se falar em inglês agora Cabe uma filhinha E uma esposa aí na mala? Então também Claro, claro Agora já me recompus Eu quero te agradecer Ah, meu querido Nós temos uma relação Que transcende a odontologia Como diria meu velho avô Boi preto Cheira boi preto A gente tem uma sintonia Que é extraodontologia Mas eu queria te agradecer Porque você eu acho Que tá trabalhando mais Do que no isolamento Do que antes do isolamento É fantástico Você tem nos oferecido A todos nós Que estamos aqui E nas outras lives A oportunidade de Muito mais do que aprender Mas nos estimularmos Todos os dias Pra nos mantermos Tesos Firmes Porque vai passar E quando passar A gente tem que voltar Com muita energia Você tem feito um papel Mágico Porque todos os dias Você tá nesse estímulo Agora eu queria Eu queria te fazer Uma pergunta bem fácil E queria que você explicasse Pra galera aí Como é que alguém Que é Praticamente Foi considerado Um inválido De trabalhos braçais Chegou a ser hoje Uma das referências mundiais Na odontologia Obrigado Ele vai contar Um pouco dessa história Mas como que alguém Que tava inválido Que não podia fazer Nenhum trabalho braçal Hoje é a referência Uma das referências mundiais Império em plantodontia Trabalhando com as mãos E operando com altíssima precisão Como você faz Amém, Rafa Obrigado, querido É assim Eu tenho uma Uma história De um caminho Bem interessante Sabe, Rafa E eu fiz uma Uma retrospectiva De tudo isso Que virou Uma palestra Que foi a oportunidade De fazer Uma apresentação No TED Talk Sobre a história E eu acredito Que isso foi Muito interessante Porque realmente Eu consegui entender Toda a caminhada E fazer Uma revisão De tudo Que eu passei Pra quem Assim Não me conhece Ou pra quem Não conhece Da minha história Eu Nasci E fui criado Por pais dentistas Por um irmão Dentista E o meu sonho Da vida Sempre foi dentista Sabe, Rafa? Rafa, Paula Eu sempre Soube Desde o primeiro momento Que eu queria ser dentista Quando eu era molequinho No colégio Naquelas Dinâmicas De decisão De carreira Eu sempre soube Que eu queria ser dentista Eu nunca tive essa dúvida Foi uma coisa Que eu passei muito fácil Só que no meio Do caminho Eu Eu tive um acidente Grande Eu Tinha 10 anos De idade Era uma época Onde eu tava Inserido aí Numa galerinha Que era apaixonada Por uma febre Que era o patins Teve uma febre Muito grande Que foi Os rollerblades Os patins Na molecadinha E eu tinha acabado De voltar dos Estados Unidos Com os meus pais Foi a primeira vez Que a gente tinha ido Para os Estados Unidos A primeira vez Que a gente tinha viajado Praticamente E a gente Meu pai comprou Um patins Para mim Para o meu irmão E a gente Começou a brincar E eu lembro Que isso era as férias Era férias No final do ano Era um grande feriado E logo que a gente Voltou dos Estados Unidos A gente foi Para a casa Dos meus avós Onde eu ficava muito Eu passava praticamente Todas as férias Lá em Itapetininga Que é o interior De São Paulo E lá Eu cresci Basicamente No interior E lá em Itapetininga A gente Pôs o Patins No pé Um dos primeiros dias E a gente Ficava descendo Uma mini rampinha E parando Numa porta Que era uma porta Daquelas de interior Sabe Que tem aquelas É vidro Aí tem um metalzinho Vidro Aquelas portas Que se abrem Assim bem pesadas E a gente Descia e parava lá Descia e parava lá E dentro desse Descia e parava lá A porta Infelizmente Numa descida minha Ela estourou E eu entrei Com os dois braços E com a testa Nessa porta Eu arrebentei Com a porta inteira Sozinho E isso Tá muito gravado Na minha memória Sabe São pequenos flashes Que ficaram muito grandes Dentro desse acidente Ali Na casa Dos meus avós Eu Eu comecei A sangrar Que nem maluco Eu comecei A perder muito sangue Eu lembro do calor Escorrendo Eu lembro que eu Comecei a tentar Me achar Eu tava com os meus Priminhos do lado Tava todo mundo Muito jovem Muito novinho Então foi um berreiro Pra tudo quanto é canto A minha mãe Minha tia Minha avó Começaram a correr Atrás da gente Só que a gente Tava num lugar Onde era uma porta Sabe aquelas portas De interior Que você tem que Colocar a mão E abrir por um lado Que só abre por um lado Só Você tem que passar Pela mão E abrir o cadeadinho Nessas que eu coloquei Minha mão pra abrir Que eu tava tentando Ir atrás da minha mãe Gritando Tava todo mundo Desesperado Eu entrei com a mão E eu percebi Que minha mão Não abria a porta mais Eu comecei a bater a mão Eu lembro de um desespero Muito grande E na hora que eu pus A mão pra fora Lá do lado de lá Já começou o berreiro também Que fazia poça Que fazia poça Caia poça de sangue No chão E aí nessas Minha mãe já pegou Meu avô Tava na casa Sei lá Poucos dias Uma ponte de safena Meu falecido avô E minha tia Com a perna quebrada Ela saiu correndo Atrás de mim Correndo mesmo Ela com a perna quebrada Era gesso Na época Ela saiu correndo Quebrou o gesso Foi atrás de mim Me pegou E o meu pai Não tava na casa Na época Sabe Porque ele tinha acabado De comprar um carro E ele tinha saído Pra dar uma volta No quarteirão Carro novo Dá uma volta Sei lá Ele tava testando o carro E a gente saiu da casa O vizinho já começou A tirar o carro do lado Todo mundo desesperado E ia enrolando Me enrolando em toalha Pra tentar parar sangramento Na hora que eu Saí da casa dos meus avós Meu pai chegou Com o carro Foi assim Instantâneo De uma mensagem de Deus Assim Volta que É a hora de voltar pra casa Me enfiaram dentro do carro E eu fui pra Santa Casa De Tapetininga Quando eu cheguei Na Santa Casa De Tapetininga Eu já fui direto Pro centro de emergência Pronto-socorro Porque eles começaram A tentar conter sangramento E começaram a mexer em mim Fazer um monte de coisa Lá Tentar Me acalmar Era um desespero muito grande Eles já começaram A verificar E me levar Pro centro cirúrgico Nessas que eles me examinaram Eles acharam Na minha mão direita Dois tem dois rompidos Do lado da mão direita Tava um belo De um buraco na mão Eu machuquei a testa Até vou mostrar depois pra vocês Mas eu tava Meio que todo aberto Mas o problema Era a mão direita Porque minha mão não mexia E eu lembro no carro Eu falava Mãe Eu não consigo sentir minha mão Mãe Eu não consigo sentir minha mão Eu lembro dessa cena E aí Dentro do centro cirúrgico Eles já estavam preparando Pra me operar Pra tentar Ligar tudo Bonitinho E aí O meu pai Cara Lembrou na época Que um nosso Um grande amigo nosso O filho dele Tinha enfiado a mão No moedor de cana Há poucos meses atrás Tipo Três Quatro meses Antes disso tudo acontecer O menino No interior também Foi brincar No moedor de cana Ele enfiou a mão Dentro do moedor de cana E ele passou Por um médico De São Paulo Um cara que só cuida De mão Chamado A Giuseppe Steli E meu pai Lembrou disso Na hora Ele catou o telefone E ligou pro amigo dele Falou Cara Qual que é o médico Que cuidou do seu filho Me dá o telefone agora Ele na hora Já ligou pro Pisteli E o Pisteli falou Amigão Não deixa tocar No seu filho Tira ele daí agora Eu tô esperando ele No Einstein Aqui em São Paulo Traz ele o mais rápido possível Meu pai entrou chutando Porta do centro cirúrgico Da Santa Casa Lá E conhece seu pai Gritando Dentro do hospital Ninguém toca no meu filho Para, para tudo Eu vou levar pra São Paulo E o médico tentando Conter ele e tudo mais E eu já no centro cirúrgico Eu lembro dessa cena Cara Eu nunca vou esquecer Essa cena Eu tava deitado No centro cirúrgico E eles estavam escovando A minha mão Provavelmente com clorexidina Alguma coisa assim E eu não sentia Eu não sentia absolutamente nada Eu tava inteiro formigando E eu lembro que tava escovando E tal E aí pararam tudo Fizeram alguns curativos Pra eu parar de sangrar A gente entrou dentro do carro E foi pra São Paulo São 180 quilômetros De viagem mais ou menos Eu parei acho que Umas três vezes Pra vomitar E pra cagar no chão da estrada Porque eu tava totalmente desregulado E seu pai moendo E meu pai moendo no carro E eu vomitava Porque eu perdi Depois a gente viu Eu perdi por volta de um litro de sangue Pra uma criança de 10 anos de idade E isso aí é muita coisa Então eu tava muito errado Sistemicamente Eu cheguei no Einstein Tava toda a equipe lá já E aí a gente entrou Pra examinar Eu conversei com vários médicos Eu lembro daqui Demorou bastante Mas eles examinaram Aí eles viram que a minha mão Tinha rompido Não dois tendões E sim oito Eu tinha oito tendões Rompidos da mão direita Cara Rompeu o nervo Rompeu oito tendões Ou seja Os quatro dedos Da mão direita Pararam de funcionar A mão tem O punho ali Passam um dez Tem dois Dois pra cada dedo A única Que não foi O único que não foi rompido Foi O nosso querido Aqui dedão Todos os outros Foram rompidos E aí Foi uma bênção Porque se eu tivesse operado Se eu tivesse feito qualquer coisa Ali na Santa Casa Certamente eu seria Uma pessoa inválida Vamos dizer assim E eu fiz essa cirurgia Eu lembro que eu fiquei internado Ali quase uma semana E foram pelo menos Dois anos Buscando reabilitar Foi uma época Muito difícil Cara De moleque Onde eu vivia Enfachado Dos pés Da cabeça Então Eu cortei Todo o lado Aqui do braço Esquerdo Rompi tudo aqui E aqui foi feita Uma plástica Tá vendo Rafa Aqui e aqui Que foram dois cortes Que abriu A testa inteira Eu tive que passar Por uma cirurgia plástica Também Pra tentar reconstruir A testa Porque abriu tudo também E eu fui abençoado Dentro dessa equipe O que aconteceu Com tudo isso Cara Eu fiquei um Um menino Um pouco É Inválido Em habilidade manual Cara Totalmente Porque Você faz fisioterapia Você vai reconstruir Você vai buscar Tudo isso Mas a parte sensível A sensibilidade manual Era Pah Nem Nem 30% Da mão esquerda Tanto é que eu comecei A escrever com a mão esquerda Tanto é que eu comecei A fazer as coisas Com a mão esquerda Mesmo sendo destro Eu tive que Eu tava numa época Muito grande ali Da parte de tabuada Uma época de formação Muito grande Da criança Que eu tive que buscar A mão esquerda E aí Minha mão direita Acabou ficando Pra o básico Pegar as coisas Mas eu lembro que eu pegava As coisas As coisas caíam Você não tem o tato Você perde o feeling Eu não sei se vocês tem cicatriz No corpo Sabe aquela sensação Quando você passa A mão na cicatriz E ela é inteira formigando A minha mão direita Ela é inteira assim Se você tocar a minha mão Eu praticamente quase que não sinto Só que isso aconteceu Bem no momento Onde eu tinha que decidir Minha carreira Ou seja Quando eu estava Num processo Quase que final De fisioterapia Eu tava Com os meus 12 13 anos Que é um momento Ali de entrada No colegial Onde o colégio Começa a te preparar O ensino Pra você ir pra Humanas Exatas Biológicas E você começa A A buscar O seu caminho Perante isso E foi um momento Muito difícil Pra mim Porque eu tinha Na minha cabeça Já claramente Que eu queria ser Igual aos meus pais Que eu queria ser Dentista Mas começou a me surgir Uma dúvida muito grande Na cabeça de todo mundo Que tava ao meu redor Os próprios meus pais Será que dá Né Uma profissão Que é tão dependente Da habilidade manual Da sensibilidade Do tato Da ponta do dedo Isso é um momento Muito complicado Pra gente Porque eu Eu não sabia Se eu ia pra publicidade De repente Uma segunda opção Ou se eu podia Buscar o meu sonho Ali de ser dentista E eu lembro Claramente Cara Quando começaram Aquelas dinâmicas De grupo Em colégio Que eu não sabia Pra onde ir Cara Eu não sabia Porque dava Porque dava um puta medo Eu falava assim Cara Será que eu vou me meter Numa área Onde eu vou ser Um frustrado Eu vou ser Um fudido Eu vou ser Um cara Que Vou começar Uma faculdade E vou largar Eu tive sempre Muito medo Disso Sabe De não acertar E de repente Ter que voltar Atrás E dentro Das minhas meditações E eu lembro Que eu conversava Muito nessa época Com meu pai Com meu irmão Era uma época De bastante discussão Que foi logo Quando meu irmão Entrou na faculdade E meu irmão Foi pro odonto Quando eu tava No colegial E tava começando A tentar entender O que eu ia fazer E o meu irmão Foi Pra faculdade De odontologia E na hora Que ele entrou Na odontologia Que eu vi ele Voltando de roupa branca Pra casa Com os instrumentais E tudo mais Eu falei Nem fudendo Que eu não vou fazer O que eu quero E aí foi um momento Muito difícil Pra mim Porque eu comecei A tentar Fazer com que A minha mão Funcionasse De toda maneira possível E eu me meti Em tudo que é possível Imaginário De mão Eu comecei A tocar violão Minha mãe começou A me ensinar A tocar violão A tentar dedilhar Porque é uma coisa De limitação De tendão Você pega uma mão normal Você consegue fazer Movimentos separados Quando você tem Uma mão operada Você não consegue Ou pelo menos Eu fiquei com essa limitação Eu não consigo Por exemplo Mexer quase que um dedo Só Dedo quebrado Minha mão é tudo 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 arrebentada Tudo zoada Exatamente isso Se você for pensar Você fala Cara Como é que pode Então eu Queria tocar piano Não dá Porque eu não consigo Os dedos funcionarem Separadamente Eu comecei a pensar Em tocar violão E a minha mãe Começou a me ensinar Meu irmão também E isso não foi fácil Foi uma caminhada Dolorosa pra caramba Quando foi pro futebol Eu fui pro gol Porque era pra usar A mão mesmo Eu me inscrevi No colégio Em vôlei Em handball Tudo que era com a mão Justamente pra Estimular Isso claro que não Veio de mim Não é um menino Prodígio de 13 anos 14, 15 anos Que fala assim Não, agora eu vou Fazer a minha mão Funcionar Claro que não Esperamos os meus pais Começaram a me empurrar Entendendo que esse era Meu sonho Pra, poxa A gente precisa fazer Ele desenvolver isso Porque É o sonho da vida Do menino Ele quer fazer Odontologia E cara O moleque Pega as coisas Em casa E as coisas Caem da mão dele Entendeu Sabe o que é interessante Você faz parte Das minhas Das minhas Aulas E sempre que eu posso Eu te dou como exemplo Porque as vezes As pessoas pensam O Guto O Juli O Clavijo O Otobone O Barrote A Paula Cardoso Tem o Cello Tem uma luz Deus deu pra eles O dom de ser Professores São melhores E eu sempre falo Sobre isso Quem tem dom Não serve de exemplo Porque ele é tão diferente Do comum Porque ele não pode Se vir de exemplo Eu não posso Querer ser o Messi Eu jamais vou jogar Agora eu posso conseguir Se eu treinar Jogar parecido Com o que já não Exatamente Ele é fruto de esforço E você é o exemplo disso Que você também Poderia seguir o caminho Da vitimização Total Do sofrido Do coitado Quer dizer Você deu prova De que Inválido praticamente Não poderia seguir Esse caminho Jamais E lutou Até o fim Por uma criação Através do estímulo negativo Que eu adoro isso Você tá ruim da mão Você vai fazer Essa merda funcionar Exatamente Foi até conseguir E hoje é uma referência Agora Além de tudo Pra fuder de vez Ao invés de você Fazer pediatria Odontologia social Da aula de Fisiologia Você quis fazer Periodontia E microcirurgia Então você chutou o balde Minha bola veio cruzada Você pegou ela de primeira Aonde surgiu a periodontia Na sua vida Meu irmão O que você foi Mais uma vez É pelo estímulo negativo Eu posso te falar Cara Eu acho que tem Muito desafio mesmo Sabe Eu acho que tem isso Tanto é que Cara Essa parte da mão Não é uma coisa Que eu falo Ou eu fico conversando Eu não falo Eu não falo sobre isso Basicamente ela veio à tona Dentro do nosso Meio odontológico Pelo convite do TED Porque eu falei Cara Dentro do convite do TED O TED falou Pessoal Vocês precisam contar Uma parte da sua história Que é importante Passar uma mensagem Pra todo mundo Eu falei Caramba Eu vou contar um pouco Da minha história Mas talvez se não fosse isso Nenhum momento Eu estaria discutindo A respeito Sabe E eu lembro disso Rafa Na faculdade Foi muito foda Pra mim Foi muito foda Porque eu tive Muita dificuldade Porque eu comecei A fazer aula prática E eu comecei a ver Que eu tava errando Eu não conseguia fazer Eu não conseguia fazer Eu estudava pra cacete Eu ia bem pra caramba Nas provas Na hora que começou A clínica Eu me senti um imbecil Porque as coisas caíam Da minha mão Eu não tinha A sensibilidade necessária Quando eu pegava Quando eu pegava o instrumental Eu via que eu pegava Diferente das outras pessoas Eu tinha que Eu tive que desenvolver Minha rotina Eu lembro muito Cara desse dia Eu lembro perfeitamente Desse dia Tinha o quarto Do meu irmão Meu quarto E o meu irmão Começou a decidir Que o amor dele Era cirurgia Né E pra quem não sabe Né Meu irmão Começou e ficou Oito anos Como cirurgião Como buco Né Hoje fala assim Não, Tchelo Aquele que faz estética Meu irmão é buco Meu irmão começou Na cirurgia Sempre foi o amor dele Desde o começo Né Depois ele 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 buscou Aquilo que realmente Ele amava Dentro da rotina dele Mas Eu lembro que o meu irmão Tava fazendo um negócio Cara Porque ele começou A estagiar com o Pita Na faculdade Que era girar a tesoura Como o cirurgião faz Sabe Guardar a tesoura Pra operar E guardar ela aqui E aí ele girava E eu lembro que ele tava Com uma tesoura Prata Cabinho dourado E ele Ficava girando Na cama Pra testar Que nem que eu vi Meu irmão Fazendo Filha da puta Eu vi ele fazendo isso Aí eu falei Cara Deixa eu testar Cara Eu lembro que Esse dia Eu falei Puta cara O que eu tô fazendo Eu vou ter que Sei lá Tentar ser professor Buscar alguma coisa Que não vai ser habilidade Porque eu falei Eu não consigo fazer isso Nem Fudendo Não dá Você entende Que é uma limitação Você fala Cara Não dá Sabe quantas vezes Eu girei Aquela porra Daquela tesoura Durante a faculdade Cara Eu acho que Até ela gastar Cara Eu acho que ela Deve ter quebrado De tanto que eu fiz E foi muito Na persistência Eu treinava mais Que os meus amigos Eu levava o instrumental Pra casa Pra ficar pegando neles Pra tentar sentir Sabe o grip Que você tem que ficar pegando E que te ajuda Pra mim nunca ajudou Eu não sentia Não sabia o que que era Então Era um negócio assim De tipo Cara Bate no peito E enfrenta o negócio Tinha que ser a mais Do que os outros A mais do que os outros Não pra ser melhor Que os outros Mas pra tentar ser Pelo menos dentista Entendeu Isso foi um puta desafio Pra mim Cara Muito 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 grande Eu lembro que na minha cabeça Eu tinha que ter sempre Dois de cada coisa Sabe Eu tinha que ter dois Exploradores Eu tinha que ter dois Coisas Porque um caia Então eu sempre tinha Isso na minha cabeça Entendeu Posso falar um negócio Eu não tive uma história Igual a sua Jamais As minhas Sempre foi bobagem Mas eu sempre Fui muito grosso Bruto Então eu tive que treinar A delicadeza Pra atender E eu tinha isso Na cabeça Quem tem dois Tem um Tem um Não tem nenhum Não tem nenhum Eu sempre tive isso também Eu sempre tenho dois Então eu tenho duas coisas De cada É isso mesmo E pra mim A regra era clara Se eu tinha um Eu não tinha nenhum mesmo Eu já sabia disso E aí cara Eu fui abençoado Nós fomos abençoados Por uma série De conexões Do meu pai Com um ortodontista De outros ortodontistas De uma série de pessoas A gente cai na mão De um grande cirurgião Que é um pai Pra mim Que é o Marcos Pita Na faculdade Eu Como tudo Que eu fiz na vida E a gente é muito próximo Eu e meu irmão Meu irmão entrando na cirurgia Eu falei Eu quero cirurgia também E foi sempre A gente caminhando junto Então eu já na faculdade Sabia que eu queria cirurgia E eu comecei A me focar nisso E o meu irmão Estava estudando Estava estagiando Com o Pita Já formado Meu irmão é 3 anos Na minha frente Então eu no meio Da faculdade ali Me batendo A trancos e barrancos O meu irmão já Fazendo residência De buco Estagiando com o Pita Exato Só com o Pita Só com o Pita Só com o Pita E nessa época Pessoal O Pita Ele tinha estagiado Pra caramba O Pita Ele não era assim Eu sou o estagiário Do Pita Eu trabalho com ele Todos os dias O Pita tinha Um cara na segunda Um cara na terça Um cara na quarta E isso foi mudando Muitas vezes E o meu irmão Era um dos estagiários Até que ele Começou a ficar Um pouco mais Junto com outras pessoas Por empatia Por trabalho E o Pita Abraçou legal O meu irmão E nessa O que eu tava Começando a me informar Eu falei Eu quero muito Estar lá também O meu irmão Pediu pro Pita Cara Meu irmão pode vir O Pita na época Falou Puta Lá vem mais um Moleque aqui Meu saco Xarope Xarope Cara Vem mais um Eu falei Eu lembro O primeiro dia Que eu fui no consultório Do Pita E assisti uma cirurgia Eu não entendi nada O que ele fez Eu fiz três perguntas Pro Pita Na hora da cirurgia Ele olhou pra cara Do meu irmão Ele falou assim Você formou onde mesmo? Cara Eu fui frustrado Pra casa Eu falei Caramba Eu acho que O buraco é mais embaixo De onde eu tô aqui Eu nem sabia direito Quem que era o Pita Você sai da faculdade Ainda mais Quase 15 anos Atrás Com esses negócios De não tem ressociação Você não sabe direito Quem que é Você sai da faculdade Tipo almejando Os seus professores Da faculdade Alguns autores de livros E só Você não sabe Você não tem referência De outros lugares Você não frequenta congresso Você não tem aula online E tudo mais E até eu entender Quem era o Pita Eu entrei no consultório dele E cara O Pita me apadrinhou O Pita me apadrinhou Por uma empatia muito grande Que a gente teve Um pelo outro O meu irmão Abriu esse espaço Pra mim ali dentro E eu fiquei Full time com o Pita Eu comecei a trabalhar Com o Pita Como estagiário dele E fui pra área de buco Fui pra especialização De buco maxilo Que era o que eu queria E o Pita me abraçou Cara, de domingo a domingo Eu virei o braço Esquerdo do Pita Porque o direito Eram outros que eram bons Eu era o esquerdo só Eu era o carregador de mala Entendeu? Foi assim por muitos anos E a gente ficou Eu trabalhei anos e anos E anos com o Pita Porque o meu sonho Era cirurgia Eu ouvi o espaço Era já um espaço Onde o meu irmão Tava começando já A fazer algumas coisas Outros estagiários Abrindo o consultório E tava ali O lugar pro Aspone Sabe qual que é o Aspone? Assistente porra nenhuma? Porra nenhuma Era eu E aí eu ali na paulada Com o Pita E pra quem não sabe O Pita só é sócio Do Marcelo Calamita Então de repente Ali de bandeja Na sala do lado Tava só Simplesmente Um dos maiores Protesistas do mundo Ele teve aqui conosco Uma live Eu vi Eu assisti Cara O Marcelo É outro anjo Que passou na minha vida Porque foram pessoas Que começaram A me direcionar Na minha carreira E eu fiquei estagiando Ali No consultório Cara Por Eu acho que foram Seis ou sete anos Tá Como Auxiliar mesmo Trabalhava como auxiliar Não como dentista Ou cirurgião Trabalhava como auxiliar Auxiliava cirurgia Auxiliava cirurgia no hospital Às vezes fazer instrumentação E era Era basicamente Auxiliar enquanto Eu ia fazendo os cursos Que eu fiz a Especialização de buco O Pita me Me recomendou Eu fiz a Especialização de buco Comecei a Continuar trabalhando Com o Pita E eu comecei A aprender Com o Pita Um pouco de implanta Odontia Porque o Pita faz também E naturalmente Eu comecei a olhar aquilo Eu falava assim Nossa Isso aqui é legal Eu comecei a olhar Implanta odontia Com um olho Muito Muito diferente Porque antes Eu queria Ortognática Mas Por Caminho natural Eu comecei a olhar Implanta odontia Com muito prazer Acompanhar o Marcelo Depois fazendo o dente Eu ficava transitando nisso Eu ficava apaixonado E o Marcelo percebeu isso E falou Cara Eu vejo que você gosta Disso pra caramba Eu vejo que você gosta Disso pra caramba Eu preciso te apresentar Um cara Que eu acho que você Deve estudar com ele Aí eu falei Quem que é Marcelo? Ele falou Eric Vandori Aí eu falei Tá Não conhecia também né De novo É uma merda né cara É uma merda Você fala Cara Dá até vergonha De falar isso Dá até vergonha Eu falei Cara você precisa conhecer O que que eu fiz Foi E comecei a baixar Tudo que eu podia Imaginar Achar do Eric Volto a dizer Não tinha curso online Cara Não tinha Esse acesso Eu lembro Quantas vezes O Pita me mandou Na USP Pra fazer Um monte De revisão De trabalho Guto Eu preciso publicar Isso aqui Isso acolá A gente precisa escrever Tal coisa Vai na USP Eu tirava o dia inteiro Ia lá Chegava Pegava as revistas Fazia xerox Pegava os artigos Trazia tudo No dia seguinte E foram assim Foi assim por muito tempo E eu fui buscando Conhecer o Eric Eu falei Meu Deus do céu O cara faz exatamente Aquilo que eu acho Tão bacana E tão bonito de fazer E nessa época também O Pita fez um curso Com o Implante Pério Que foi bem O boom deles Assim né Quando o Implante Pério Veio Vamos falar ali Há 13 14 anos atrás Com uma força Muito grande Eles entraram Com a pera Implantodontia No mercado De uma maneira Assim Pioneira Eu posso dizer Pelo menos Foi a minha visão Foram os caras Que realmente Impulsionaram Isso Dentro da Odontologia Aqui no Brasil Eu lembro que o Pita Voltou com uma caixa Instrumental E eu ficava Babando naquilo Eu vi a apostila E eu falei Cara Isso daí é muito legal Nessa o Eric Veio pro Brasil Pra dar aula Num congresso E o Marcelo Calamita Chamou ele Pra fazer uma cirurgia No consultório No paciente dele E na época O Eric Tava desenvolvendo Um protótipo De implantes de zircônia Com a Nobel E aí o Eric Falou Vamos fazer um caso De implantes de zircônia Vamos E aí o Eric Veio no consultório Cara Quando eu olhei Aquele cara gigante Daquele jeito Eu comecei a me cagar Em perco Eu comecei a me tremer E os caras falaram É você que vai auxiliar ele Eu falei Pelo amor de Deus E eu tremei Ele suando lá Ele fez Uma cirurgia Foi super legal Foi nota um milhão Eu tava na especialização De buco Nessa época Eu tô falando aí Eu tinha acho que Uns dois anos de formado Alguma coisinha Eu tava fazendo especialização E tava auxiliando o Peter Era a única coisa que eu fazia E a única coisa não É isso né Você já era formado Tinha dois anos E você tava fazendo especialização E auxiliando o Peter Hoje Os recém-formados Querem ter um apartamento O melhor carro É E ganhar o que o pai Ganhou a vida inteira Então assim É muita pressa né Eu entendo Paula Eu entendo e compartilho muito Do que você tá falando Sabe Tanto é que todas as vezes Que eu tenho a oportunidade De falar Pra alguma pessoa Que tá saindo da faculdade Ou recém-formado É justamente Essa ideia Calma Calma cara E entenda que a nossa profissão Ela não é a curto prazo E ela depende muito De persistência Cara É muito comum hoje A gente mudar muito de caminho O cara mais jovem Ou faixa dos 20 anos Você muda muito de caminho Tipo Puta Isso aqui tá dando Um puta trampo Não é Ah Eu tô indo todo dia lá Faz seis meses Os caras me dão abertura Eu vou procurar alguma outra coisa Cara Olha Eu falo com tranquilidade Porque hoje a gente dá risada disso O Peter me mandou embora Do consultório dele Não foram menos de dez vezes Ele me mandava embora Ele mandava Cara Não tem espaço aqui pra você Vai embora Não dá Ele fazia a gente chorar na cirurgia Ele era um cara muito Ele era um cara muito duro Com a gente ali na cirurgia E ele fazia a gente chorar Eu lembro várias vezes Que eu saí do centro cirúrgico Chorando Babando De choro Eu nunca ganhei um real Pra ser estagiário dele Eu ia lá Todo santo dia De domingo a domingo Eu chegava antes dele E saia depois dele E eu não tô aqui pra falar Sobre Ai nossa Como ele é bom Não Era a realidade Que todos os estagiários Ou o próprio Peter Esteja aqui pra falar Isso De domingo a domingo Se preciso Das seis da manhã Às dez da noite No consultório Todos os dias Com ele Numa época Que ele arrebentava De operar cirurgia Implante pra caramba Era um volume Absurdo de coisa E eu ali O tempo inteiro Do lado dele Nunca pedi um real Pra ele Nunca fui Pago por esse serviço Claro que depois A gente começou A trabalhar junto E as coisas Começaram a caminhar O Peter me direcionou Vou chegar lá Ele me direcionou Pra muitas coisas Eu sou muito grato Por isso Mas nesse começo O Peter falava Amigão Olha pra mim Presta atenção Seus amigos Vão comprar carro Seus amigos Vão trabalhar Num serviço De alguma coisa Eles vão ganhar Uma grana E você vai falar Puta que pariu Só eu que não tenho nada Só eu que não faço nada Ele falava Aguenta Ele falava Confia em mim Eu lembro que ele olhou Um dia pro meu pai Ele falou assim Deixa ele comigo Deixa ele comigo Que eu Eu vou cuidar E nesse do eu vou cuidar O Peter falava Cara Relaxa E você vai aprender Vai ser na porrada Vai ser em qualquer jeito Mas Fica tranquilo Calma E eu lembro, cara Que foram anos assim Eu auxiliei Eu trabalhei como auxiliar Do Peter Do Eric Por muitos anos Eu posso colocar aí Com tranquilidade Eu auxiliei Cirurgia do Peter Por mais de 5, 6 anos Dentista Buco Maxilo Especialista Com cursos de pós-graduação Pelo implante Péro De mais de 2 anos e meio Eu todo santo dia Ia pro consultório do Peter Auxiliar a cirurgia com ele E eu fiz isso por muitos anos Não sendo um emprego Né Entendendo que Eu precisava Estar do lado Das referências Eu precisava Estar do lado De referências Pra mim Aprender com essas pessoas Ter calma Paciência E eles Esses grandes mestres Pita Calamita E aí eu coloco Que nesse meio do caminho A teleoral Também surgiu na minha vida Pelo Pita Também E o Eric Esses caras E eu posso E eu posso falar isso Com tranquilidade Que isso veio do acidente Sabe Rafa Porque Veio muito na persistência Meu pai é dentista Minha mãe é dentista Eu nunca trabalhei com meu pai Meu pai tem um consultório Super bem movimentado Minha mãe é dentista Meu pai tem clientela Pra caramba Tem duas salas Eu poderia me informar E falar Cara e aí Vou atender quem hoje Eu nunca trabalhei Com meu pai Ali dentro Com os pacientes dele Eu sempre fui pro Pita Tomando chinelada Pra caralho Acordando 4 horas da manhã E ali na porrada Com ele me mandando embora Eu saindo chorando E voltando no dia seguinte Ficando no corredor O Pita olhava pra minha cara E falou Você tá fazendo o que aqui? Ele falou Eu falei Eu não vou embora Eu não vou embora Aí ele olhava pra minha cara E falou assim Era isso que eu queria ouvir Vai lá arrumar a mesa Assim cara Meu irmão é É prova disso É E toda vez que eu voltava pra casa É Ruto Hã? Hoje a gente tem os estagiários Que vão Pede o estágio Fica no celular o tempo inteiro Vai uma semana E não vai na outra É exatamente isso Paulo Eu entendo E eu Eu partilho muito disso Sabe cara Porque foi muito A minha rotina E eu fui muito orientado Por essas pessoas Sabe Toda a conduta de formação De um profissional Que o atelioral tem Toda a conduta de formação De um profissional Que o Pita E o Calamita tem De você fazer Cara A pessoa Passar por cada estágio Da maneira correta Pra ele entender Que as coisas Não vem fácil Que demanda Muita persistência Cara Que você vai precisar Você vai entender Que não é porque você Viu dez vezes Que quando você Botar a mão Você vai fazer igual E quantas vezes De repente o Pita Soltou eu Pra fazer alguma coisa Eu fazia merda Pra caramba Ele olhava pra minha cara Pegava na minha mão E falou Você entendeu Falei olhava pra minha cara E falou Você entendeu Que não dá Que você precisa De um tempo Que você precisa Se formar E isso foi Uma curva Muito legal E toda vez Que eu voltava Cara Eu tinha meus pais Ali do meu lado Olhando pra minha cara E falou assim Aguenta Aguenta Relaxa Vai Vem cá Vambora Nunca em nenhum momento Tipo meu pai Chegou pra mim E falou assim Cara Você só tá se fodendo Meu Vem pro consultório Nunca Ele nunca Impôs Ou Me abriu um espaço De falar assim Pô cara Vamos Vamos fazer um negócio Mais fácil Ele sabia da trajetória Sabe E aí voltando Da pele Em plantodontia O Rafa Que você me perguntou Ela surgiu Com grande amor Pelo Eric Naquele dia Eu vi ele fazendo E eu falei Cara Isso daí É um absurdo Que demais Eu fiquei apaixonado A gente saiu pra jantar Nesse dia Cara E Eu lembro que eu tava Muito combinado Com o Pita Com o Calamita Assim Pelo amor de Deus Pede pra ele Porque eu preciso ir pra lá Eu preciso ir pra lá Eu preciso ir pra lá E a gente tinha muito Esse negócio de sair E de ir pra fora Pra estudar Porque o Pita Fez isso O Pita foi pra Dallas Fazer um fellowship E quando ele voltou Ele voltou o Pita E isso na nossa cabeça Era muito grande Eu queria muito estudar Com alguém referência Eu queria muito referência Referência E quando surgiu o Eric Eu falei Caramba Esse cara é a referência Que eu quero Esse cara é a referência Que eu preciso Eu quero muito aprender E o Pita e o Calamita Foram lá e falaram assim Então Eu recebi o Gustavo Gustavo que tá aqui Pô Dá pra Gustavo ir lá Estudar com ele Eu lembro perfeitamente O Eric Que olhou pra ele E falou assim Why? Por quê? Aí ele disse Não, porque Ele Ele quer estudar O menino é bom Ele é atencioso E tal e tudo mais Ele falou Não Não tem Eu não tenho um programa Não tem por que receber Um dentista comigo E foi um porta banho De água fria Sempre assim Tipo Não tem motivo pra isso E eu lembro que eu fiquei Super frustrado Voltava pro consultório Fazia as coisas Mas eu falei Cara Não vai rolar E aí eu comecei a insistir Cara Eu comecei a bombardear O Eric De e-mail De Só e-mail Só tinha isso E encheu o saco Do Calamita E encheu o saco Do Christian Que nessa época O Christian e o Calamita Eram muito próximos Fisicamente Eu lembro que o Christian Tava direto no consultório Né E sem entender Quem era o Christian também Né Até Quando eu comecei A visualizar as coisas Que eu falei Porra Esse cara é Porra E nessa época O DCD começou muito forte Né Com todos os cursos Com Keynote PowerPoint Tudo mais E a gente Eu estava muito próximo deles Como ali O assistente da coisa E eu comecei a importunar Muito eles Para ir Foram vários E vários E vários pedidos Passaram alguns meses Disso tudo Até eu quase desisti Eu lembro que eu estava um dia Auxiliando o Calamita Numa Dentro de engival Ele estava pigmentando Ele estava fazendo alguma coisa Eu estava auxiliando ele E aí Terminou Eu fui abrir Eu estou com o meu telefone Eu atendi Era o Christian Ele fala Mel Eu falei Caramba Cristo Tudo bem Está precisando de alguma coisa Ele falou o seguinte Quarta-feira Eu estou indo para a Bélgica Eu vou ficar uma semana lá Fazendo alguns casos Para o Eric E eu falei para ele E convenci ele Que você está indo comigo Compra a passagem Eu falei Puta que parede Pera Quatro dias eu tinha Para fazer isso Eu fiquei desesperado Eu fiquei em parafuso Eu falei Caralho Eu vou para a Bélgica Eu nunca tinha ido para a Europa Eu tinha ido para os Estados Unidos Com meus pais Na época do acidente E dali morreu E eu entrei em paranoia Eu cheguei em casa Cheguei para o meu pai Eu falei Cara pelo amor de Deus E tudo mais Meu pai falou Cara É seu sonho Vambora Vambora Eu não tinha porra nenhuma Eu não tinha salário Eu não ganhava dinheiro Eu não ganhava dinheiro Tipo zero Eu era totalmente ainda sustentado E eu pedi para o meu pai Meu pai falou Cara Eu te pago a passagem Vai embora E tudo mais E cara Esse anjo Que é o Pita No dia seguinte No consultório Chegou para mim E falou assim Você vai né Então tá bom Quando você for para o aeroporto Passa em casa Antes Que eu preciso te dar um negócio Eu falei Tá bom Eu falei Tá bom Eu arrumei minhas coisas Tudo mais Aí eu passei na casa do Pita Assim E ele me deu um envelopinho Assim Com alguns dólares Ou euro Eu não lembro direito Uma grana E falou assim Tó Vai lá E busca aquilo Que você precisa Faz o que você precisa Ele bateu no meu peito Eu comecei a chorar Pra caralho Meu pai e o Pita Me ajudaram E eu fui com o Christian Eu lembro que eu tava Indo com o Christian Pra Bélgica Cara Eu parecia um Aqueles retardado mental Assim Que eu ficava rindo Pra tudo quanto é campo E dando risada E feliz E feliz Aí eu lembro que a gente tava Na imigração Cara A gente parou Eu lembro perfeito A gente parou Em Frankfurt A escala pra Bélgica E eu tava dando risada A toa O Christian Olhou pra minha cara Ele falou Você nunca veio pra Europa E eu ria Eu olhava E falava assim Não Ele falou Cara que demais E eu tava desesperado Eu fiquei uma semana lá Quietinho Parado num lugar Vendo o trabalho De todo mundo Conheci o Murilo Calgaro Conheci o Eric Conheci todo o pessoal Que tava lá E Fiquei auxiliando o Eric Por uma semana Chegou no último dia Dessa semana O Eric sentou comigo Num bar Que a gente tava Todo mundo Foi talvez Uma das primeiras vezes Que o Eric direcionou A palavra a mim E ele falou O que você quer? Pra quem conhece ele É E nessa época O Eric Ele era extremamente duro Cara O Eric era um cara Que ele trabalhava Com muito volume Ele tinha muita coisa O Eric não era um cara Quem conhece o Eric Sabe que ele é um doce Mas o Eric De Doze anos atrás Ele passava Uma imponência Muito grande Ele não dava abertura Cara E eu lembro Que ele falou Você quer o que? Eu falei Eu quero vir pra cá Eu quero vir pra cá A qualquer custo Eu lavo o seu chão Eu lembro das palavras Eu falei Cara Eu lavo o chão Eu escrevo Os seus artigos Eu tiro as suas fotos Eu organizo as suas coisas Eu tô cargando Eu só quero vir pra cá Aí ele falou Tá Eu vou pensar Eu falei Tá bom Obrigado Eu saí feliz pra caramba A gente criou Uma empatia bem legal Um pelo outro Ele percebeu Que eu só queria Tá ali quieto Eu não falei Eu não falei uma palavra Cara Eu não falei uma palavra Eu dividi o quarto Com o Christian Tadinho cara Imagina Botar um moleque lá O Christian trabalhando Todo dia Eu fui lá Deitei na cama Junto com ele Cara E o Eric falava Amanhã Sete e meia da manhã Eu tô passando aqui No hotel Era seis e meia Eu tava Pronto Cara Eu tava escovado Parecia que eu tinha ido No pet shop Assim Pronto Aí cara Eu ia felizinho Pro consultório Tudo mais Quando eu voltei Rafa Sumiu o Eric Sabe E eu fiquei Completamente Apaixonado Cara Pelo aquilo que ele fazia O trabalho que eles estavam fazendo Cara Eu simplesmente tava vendo Eric Vandone Murilo Calgaro E Christian Coltman Fazer caso Eu fiquei Desesperado De amor Pelo aquilo que os caras Tavam fazendo Eu fiquei apaixonado Eu já tinha terminado o buco E eu comecei a enveredar Praquilo por amor Não foi por oportunidade Tipo Ah tem uma vaga aqui De pério na clínica Ou Bonitão Sem entrar nisso daqui Eu acho que a caminhada Vai ser legal Não foi assim Foi Foi por Amor Foi por paixão Eu visualizei isso tudo E eu falei Caraca cara É É o que eu quero fazer Da minha vida Nisso Rafa Com relação A parte de mão Em si Eu tava num processo De desenvolvimento Entendeu Eu já tava fazendo Especialização Eu já tava tentando Fazer algumas coisas Eu me sentia limitado Em muitas delas Eu tava desenvolvendo Toda a minha habilidade Auxiliando o Pitta Cara Porque Por mais que Que seja Verdade Eu lembro que Eu ficava pegando Nos instrumentais dele Ficava mexendo as coisas O Pitta dava os fios Pra eu suturar E ficar treinando em modelo Ele ficava me estimulando A fazer as coisas Sabe E aí dentro dessa persistência E desenvolvimento Eu comecei a me apaixonar Pela cirurgia plástica Peridontal E aí eu já tava cagando Pra mão Entendeu Eu já sabia que tipo Era mais um desafio Que eu ia ter que percorrer Pra ser aquilo Que eu queria ser Porque as batalhas Já estavam na minha frente E eu tinha que Pau na máquina Não tem o que fazer E nessa cara Eu lembro que eu Comecei a bombardear O Eric De novo De meio E ele falou Tem um ceramista Que tá aqui comigo Chamado Wagner E ele tá voltando Agora em outubro Assim que ele voltar Você vem E você pode ficar aqui comigo Três meses Que é no máximo O visto de Permaneza De turismo Porque o Eric Não tem um programa E lá fui eu De novo com a ajuda Do Pitta De novo com a ajuda Dos meus pais E fui pra Bélgica Cara Ficar do lado Do Eric E dali pra frente Eu conheci O amor Da cirurgia plástica Periodontal Pera implantar Junto com ele Fiquei como auxiliar Dele por Meses e meses E meses Nesse vai e vem Porque aí Eu comecei a ficar Num processo De vai pra Bélgica Volta pro Brasil Comecei a fazer Os cursos De aperfeiçoamento E pós-graduação Com implante per Eram cursos Já extensivos Eram cursos De nove meses Depois eu fiz Um curso De um ano e meio Com clínica E foi ali Que eu comecei A botar a mão Eu não botava A mão no paciente Eu não fazia Eu só auxiliava Eu auxiliava 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 E botava a mão Nos cursos E no meio Do caminho O Pitta começou A assumir o atelioral Pelo falecimento Do adulto E eu era Estagiário do Pitta Então nessas De vai pra Bélgica Volta Faz curso daqui Faz curso acolá O atelioral Apareceu Pelo falecimento Do adulto E eu fui Como auxiliar Do Pitta O Pitta Ia pra esquerda Eu dava seta Pra esquerda Vamos voltar live Acabou Acabou? Ó Nós marcamos A live Pra gente falar De periodontia Implantodontia Eu fiz seis perguntas Aqui Putsa que pariu Não respondemos nenhuma Olha só Foi a melhor Foi a aula mais linda Eu não parei de falar Rafa Desculpa Me empolguei Foi a melhor Oportunidade Pra as pessoas Verem que é persistência É foco Acabou Acabou Te amo Tchau Tchau